Hoje em dia as câmeras estão em todos os lugares, inclusive em nossas mãos. E essa facilidade fez com que muitas coisas incríveis que passavam despercebidas fossem gravadas e disponibilizadas na internet. Como um homem que aparece do nada no meio da rua, uma lata que voa dentro de um carro, ou um porco muito esperto que escapa de virar bacon. Hoje vou te mostrar vídeos incríveis que quase não dá pra acreditar. Roda a vinheta! As câmeras de segurança estão posicionadas em praticamente todos os lugares e elas servem para nossa proteção, caso a gente precise. Mas de vez em quando elas registram umas coisas bizarras e totalmente sem sentido. Na China, uma dessas câmeras de loja mostrava as pessoas passando pela calçada quando de repente flagra um homem aparecendo do nada no meio da rua. Que viagem é essa, velho? Perceba que não existe corte de vídeo e aparentemente nem manipulação. Além disso, o cara parece estar um pouco nervoso e sai correndo da nossa visão. O mais incrível é que ninguém parece ter notado o teletransporte do homem. Algumas pessoas podem pensar que foi uma falha na própria câmera, mas quando a gente aproxima, conseguimos ver a luz de um caminhão piscando e uma mulher andando na mesma região da aparição. Será que os alienígenas estão mesmo entre nós? Ou será que existem pessoas com superpoderes? Quem sabe dispositivos que abrem portais estilo Rick e Morty? O que aconteceu aí eu não sei. Mas que é curioso isso é com certeza. Toda criança já sonhou em se tornar um X-Men e sair por aí levitando as coisas, não é verdade? Mas imagina você lá dando um rolê de carro e do nada a latinha de refri começa a levitar. Você vai achar que ganhou superpoderes ou vai ficar achando que uma entidade está no banco do passageiro? Bom, nesse caso nem um nem outro. O som do carro estava tão alto que as ondas sonoras conseguiram levantar a latinha. Olha que louco! Sabe quando passa algum carro na sua rua com o som no máximo que treme todas as janelas da casa? Então, as ondas de som tem uma força que quando ficam alinhadas numa posição correta, conseguem mover e aparentemente até levitar objetos. Agora, imagina se esse cara não tivesse pegado o celular para gravar o momento? Todos iam falar que ele era louco, que no mínimo está vendo coisas. Bom, quando falamos de força de som, vale lembrar que algumas vibrações sonoras são capazes de quebrar vidro se a frequência for corretamente ajustada contra o objeto, como é o caso das taças, por exemplo. E alguns cientistas estão até tentando desenvolver máquinas capazes de levitar pequenos objetos através de ondas sonoras que não conseguimos ouvir, provando que a história do cara da latinha é verdadeira. Geralmente, os animais são criados até certa idade e tamanho e depois são transportados para o seu destino final, dentro de caminhões, certo? É assim que o mundo da comida funciona. Mas o que eles não esperavam é que o porco não estava nem um pouco a fim de virar bacon e estava disposto a tudo para fugir, se transformando em um verdadeiro rapicó ninja. Um homem registrou o momento que um fugitivo tomou coragem e simplesmente pulou de um caminhão em movimento. E mano, antes de continuar, vai logo deixando seu like aí e também se inscreva no canal para dar uma força, hein? Já fez isso? Vamos continuar. Com certeza os caras não acreditavam que isso fosse possível, porque os porcos não são animais que conseguem pular muito alto. O que eles não contavam é com a sua capacidade de montar uma estratégia de fuga e a sagacidade da aldeia da folha. Mano, olha só o que o Peppa Pig fez. Ele aponta a cabeça para dar uma olhada no território e depois sobe em cima de alguma coisa que muito provavelmente é um amigo de cativeiro que deu apoio para o rebelde. Respira fundo e sai fora dali. O porco não teve uma queda bonita e claro que eu não posso mostrar aqui por conta do titio YouTube. Mas te adianto que ele foi de focinho e tudo no asfalto e ainda deu umas capotadas pela rua. Mas logo se levantou e vazou dali meio cabalinhando para ninguém ver a fuga. Ainda bem que ele não teve nenhum machucado grave. Pois é, para se livrar da panela vale de tudo, amigo. Esse é o verdadeiro porco-aranha. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Está espalhado pela internet vários vídeos de pessoas sendo hipnotizadas. Pentrumito, 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 pentrumito. Tem gente que acha que é tudo uma farsa. Mas e quando isso acontece com uma galinha? Não dá para deixar tudo combinado com um animal, não é verdade? A técnica consiste em imobilizar a penosa por alguns segundos e depois traçar um risco no chão. Bem na frente do bico para onde ela está olhando. Conforme o risco é feito, o corpo todo da bichinha vai ficando mole e ela fica lá, como se fosse uma estátua. Mas e aí, será mesmo que isso é hipnose? Na verdade, existe uma explicação que faz mais sentido. As galinhas, quando são seguradas, ficam em estado de choque por conta do medo de estarem sendo presas de um animal maior. E por isso, elas não tentam fugir ou vicar o seu dono. Muito parecido com o ser humano quando ficam em uma situação de muito medo. Esse momento é chamado de estado catatônico. Quando ela está de paralisada e alguém traça uma linha no chão, a Mary Lou provavelmente associa aquilo como sendo predador. Já que é a única coisa que ela vê na sua frente. E é aí que ela usa uma tática, a de se fingir de morta, para ver se o vilão da história perde o interesse por ela. Então, no fim das contas, não é hipnose, e sim um truque. Os jacarés, por exemplo, ficam congelados se você segurar a boca deles por alguns segundos e deixá-los de barriga para cima. Eles ficam desorientados. Mas assim como as galinhas, logo conseguem voltar ao seu estado natural. Mas e aí, quem teria coragem de bancar o Pyong-Ri com um jacaré? Mano, imagina que você decide tirar umas férias e sair para pescar, dar uma relaxada. Mas aí de repente, dezenas de peixes começam a pular na sua direção. Ou um tubarão pula e fica preso no seu barco. Deus me livre! Esses momentos inacreditáveis já foram registrados por câmera algumas vezes, apesar de serem bem raros. Vários peixes têm a capacidade de dar pequenos saltos para fora d'água, mas algumas vezes, quando estão nadando em alta velocidade, podem chegar a alturas insanas. Isso pode ser causado porque peixes maiores estão tentando comer o cardume ou simplesmente o movimento e barulho do motor de um barco. No caso desse tubarão, ele ficou irritado com toda a movimentação do veículo marítimo e pulou para atacá-lo. Porém, acabou preso por conta dessa gracinha. Por isso que a pescaria tranquila pode se tornar perigosa. Até mesmo esses peixinhos que não atacam diretamente, pelo peso que eles têm juntando com a velocidade dos saltos, os mesmos se transformam em verdadeiras balas de canhão, vindo diretamente na sua direção. Agora imagina levar uma peixada dessa na cara, não deve ser nada legal. Esse passarinho se chama Araponga da Amazônia, mas também é conhecido por ser a ave mais barulhenta do reino animal. Apesar de ter em média apenas 30 centímetros de tamanho e pesar cerca de 220 gramas, essa ave possui um abdômen reforçado, e quando eu digo reforçado, não estou brincando. Um dos pesquisadores afirmou que é como se o pássaro tivesse tanquinhos, por isso consegue gritar como se fosse uma sirene ou um alarme de incêndio. Seu canto pode alcançar 125 decibéis. Mano, para você ter uma noção, um show de rock costuma chegar aos 120 mais ou menos. Agora imagine se o Maraponga decide fazer uma visitinha no seu jardim às 5 da manhã. Com certeza você acordaria bem bravo. Pesquisadores brasileiros e americanos usaram aparelhos de alta precisão para medir a altura desse barulho todo, além de tentar entender qual o motivo dessa algazarra. E chegaram à conclusão de que o berro faz parte do ritual de acasalamento. Ou seja, é para chamar a atenção das fêmeas, e como se não bastasse o último gritinho, ainda é dado voltado diretamente na direção da paquera. Mano, haja tímpano! Existem algumas pessoas que, por conta de sua genética, ou muito treino, ou até mesmo os dois, conseguem fazer coisas incríveis com o próprio corpo. Esse é o caso de Troy James, que foi em um programa de talentos para mostrar toda a sua capacidade de se contorcer. O rapaz começa fazendo umas coisas tranquilas, pondo as mãos para trás e tal. O problema é quando ele decide mostrar sua elasticidade se transformando aos poucos na menina do exorcista. Eu diria até que é mais bizarro que ela, porque ele dá umas contorcidas bruscas, deixando todo mundo da plateia de boca aberta. Como se não fosse o suficiente, o cara ainda dá quase um nó no próprio corpo, e você aí que dá uma agachada e reclama de dor nas costas. A cena fica ainda mais estranha quando ele decide dar uma passeada desse jeitinho que ele tá. Nem pra descer as escadas, o contorcionista se levantou. Ele põe a perna em cima do ombro, vira e desvira, parece que vai quebrar. Vamos combinar que a trilha sonora também ajuda a deixar o negócio bem mais estranho. Mano, saca só a velocidade que esse cara consegue correr nessa posição. Muito mais rápido que eu andando normalmente. Até pular ele consegue. Um verdadeiro atleta esquisito. E aí, mano, qual desses vídeos incríveis você mais gostou? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Manac X. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.